O último dia da festa da Terra do Divino 2018, no domingo 20 de maio, contou com várias atrações. A festa começou mais cedo com os shows dos artistas da Terra, Wanderlei Souza, Banda Relax e Pita Show. A expectativa sempre é a melhor possível, pode ser clichê falar isso, mas a gente que é artista, todos nós que estamos envolvidos em uma festa bacana, a gente sempre quer dar o melhor e a expectativa sempre é a melhor possível. Vai ser diferente aqui em Poções, principalmente na festa do Divino, que é um pessoal bacana, que vem se divertir, brincar. E hoje vai ser aquele show direcionado pra vocês, de tudo, repertório bem eclético, viu, do Arrocha até o Arrasta Pé. Então quem vem dançar, já vem sabendo, vão curtir a linda do Arrocha, não, vão curtir a linda do povo, que vai cantar pro povo, então vai ser top a festa. Na selfie, eu tiro onda de gatinha, na selfie, acompanhada ou sozinha. Em seguida, foi a vez da Eline Martins entrar no palco e fazer a festa com grandes sucessos. Na sequência, Madeirada do Arrocha agitou a galera. Por último, foi a vez de Dan Ventura, ex-bonde do maluco, fechar a festa da Terra do Divino 2018. Um dos destaques do evento foi a Mostra Multicultural, que congregou artistas da cidade e da região em um espaço reservado à cultura de raiz. Eu achei bem organizado, né, a Prefeitura esse ano contribuiu em termos de organização, segurança, e divulgou também o evento. E as artesãs estão confiantes, né, assim, apesar que já está terminando a festa, mas a gente ainda tem a esperança de vendas também. E agradecer, né, especialmente os organizadores do evento por ter colaborado com a gente. E espero que no próximo ano a gente possa retribuir mais ainda. Gostaria de agradecer primeiro ao Prefeito Leandro, a Secretária de Assistência, Laís, Missilene, né, como presidente. E falar que foi muito bom, muito bem organizado. E agradecer também a Júnior, a Paulistinha, que nos deu suporte. É, estava aqui a todo momento. E foi muito bom, é, as barragas foram bem organizadas. E o suporte da Guarda Municipal também, está de parabéns. E foi um ano bom. A gente escolhe o trabalho da BIP, a Assistência de Proteção à Infância e Maternidade. E isso foi um dos trabalhos que nós oferecemos os cursos de corte, costura, pintura, artesanato. E a expectativa é boa, as visitas também foram boas. E esperamos que o ano que vem a gente esteja aqui novamente. Durante quatro dias, a Festa do Divino atraiu grande público para a cidade de Poções. O sucesso do evento refletiu nas vendas dos ambulantes e barraqueiros, fortalecendo a economia de Poções. Graças a Deus eu sempre aqui vendi, né? E na área aqui também de organização, está de parabéns, né? Porque teve segurança aqui. E a gente ficou muito contente, né? Com essa segurança que teve aqui. Missão cumprida mais uma vez. As portas abertas para a população participar de uma forma coletiva, bonita e efetiva, né, velho? Apesar de tudo, a gente sabe que as longas madrugadas que a gente passou têm valido a pena. As pessoas estão comparecendo e a gente fica muito feliz em estar podendo mais uma vez Contribuir com a arte e a cultura e essa festa que é tão importante para a nossa cidade.